É o CH da CO, brabo demais Por essa, nem o futuro esperava Maneiro na voz, MC o William Ela me chamou de novinho e disse que eu sou massa Mas fez cara de deboche, duvidou da minha pegada Sem carro falou pra mim que comigo topava tudo Vou pegar essa safadosa e vou empurrar com tudo Vou pegar essa safadosa e fazer o sexo bruto Olha, ela aí de novo brotou, ela tá de uma piranha Ela aí de novo brotou, ela tá de uma piranha Vai na piroca fazendo massagem Vai na piroca fazendo massagem Vai na piroca fazendo massagem É esse bicho aí que é Flavio Pancadão O CH da CO, brabo demais Por essa, nem o futuro esperava Ela me chamou de novinho e disse que eu sou massa Mas fez cara de deboche, duvidou da minha pegada Sem carro falou pra mim que comigo topava tudo Sem carro falou pra mim que comigo topava tudo Vou pegar essa safadosa e vou empurrar com tudo Vou pegar essa safadosa e fazer o sexo bruto O novo me fan, de novinho só tem nome O novo me fan, de novinho só tem nome Qual que é o cara fan, qual que é o cara que te fome? Qual que é o cara fan, qual que é o cara que te fome? Olha, ela aí de novo brotou, ela tá de uma piranha Vai na piroca fazendo massagem Vai na piroca fazendo massagem Acessem agora no YouTube, Pide Augusto e Pide Diego, a mídia aceita meu amor